Primeira coisa, conhecimentos básicos de SQL. O que é o SQL? É o Structure Query Language. É uma linguagem padrão para você realmente trazer os dados de um banco de dados relacional, de um banco de dados estruturado. Segundo, estrutura de banco de dados, diagrama de entidade de relacionamento. Você tem que ter uma noção básica de como que as tabelas se relacionam, o que é uma Primary Key, o que é uma Foreign Key. Outra coisa, entendimento básico da arquitetura de computadores. Você precisa saber o que é uma memória, o que é uma CPU, como que você pode realmente entender os componentes de um computador, da arquitetura de computadores. É importante que você entenda isso. Outra coisa, sistemas operacionais. Existem vários. Existem o Linux, que é o mais padrão, tem HPOX, tem Unix, tem Solaris, tem Windows, tem Mac OS, mas você precisa realmente entender os principais. E, por último, dominar um SGBD. Então, o Oracle, ele lida de mercado. O que é um SGBD? É um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É um Sistema de Gerenciamento 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 de